Nesse vídeo irei te mostrar como funciona a avaliação do limite emergencial do cartão de crédito mercado pago, tá bom? De repente você tem o cartão de crédito do mercado pago e quer saber como utilizar a função limite emergencial Vou te explicar todo o passo a passo, tá galera? Vou mostrar pra vocês o que diz a notificação em relação a esse limite emergencial Mas antes de começarmos, já queria pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartão de crédito e contas digitais E aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e ainda fica muito bem informado a respeito de contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais E na descrição desse vídeo, vou deixar o link para você participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas digitais, cartão de crédito, limites, empréstimos e muito mais, tá galera? Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te ajudando a tirar sua dúvida E ainda vou deixar disponível alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com uma boa taxa de aprovação nessa reta de final de ano Bom galera, sem muita enrolação, tá aí na tela pra você o print em relação à avaliação emergencial do limite no cartão de crédito Que fala o seguinte, é um crédito para te ajudar em situações de emergência O limite começa a ser usado quando o limite que você tiver disponível acabar Ao ativá-lo, você pode fazer compras de até R$90,00 acima do seu limite O valor está sujeito a análise de crédito, ok galera? Então, abrindo aqui um parêntese, esses R$90,00 que esse cliente pode estar utilizando é de acordo com o limite dela, ok galera? No caso aqui, o limite de R$900,00, você ganha 10% de limite extra, tá? Se seu limite for R$1.000, você ganha também os 10% de limite extra, que dá R$100,00 Continuando aqui a notificação, eu falo o seguinte Ao usar o crédito emergencial, é cobrado um custo efetivo de R$14,90, que vai constar na sua próxima fatura Esse valor só é cobrado uma vez por mês, apenas se você utilizar o limite de crédito, ok pessoal? Aí abaixo tem a avaliação emergencial de crédito, você pode clicar onde está marcadinho aqui, nesse botão E no momento que você ativar, após você atingir 90% do seu limite, vai ser acionado o limite extra, ok? Como vocês podem ver aqui, o limite desse cliente é R$900,00, né? E após atingir esses 90% do limite total do cartão, fica disponibilizado mais 10% do valor total do limite Para o cliente utilizar como quiser Então galera, realmente não compensa muito você ativar e utilizar esse limite emergencial do mercado pago Isso na minha opinião, vamos supor, se você tem um limite de R$1.000,00 no cartão de crédito do mercado pago Aí você quer ativar esse limite emergencial Você vai ter mais ou menos R$100,00 de limite, que é no caso 10% em cima do limite total Acaba não compensando tanto, né galera? Porque além de ser apenas 10% do limite, você vai pagar uma taxa em torno de R$14,90 Por cada mês que você utilizar esse limite emergencial, né? Então, para mim não compensa, tá? Até por conta de ser limitado apenas 10% Se fosse um valor mais superior, até que seria interessante, né? Utilizar naquelas horas de necessidade Na hora daquela compra de emergência, tá galera? E agora me contem aqui abaixo se você já utilizou essa função limite emergencial do mercado pago Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade, ok? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço e até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!